Oi gente, tudo bem? E aí pessoal? Hoje a gente tá aqui pra gravar o Diário de Bebê do Luíde do segundo mês de vida dele, tá? Ele tá aqui com a gente, mas no momento ele tá com cinco meses. Bom, mas a gente vai contar como é que foi o segundo mês de vida dele pra vocês, que a gente anotou tudo e agora a gente vai contar pra vocês. Bom, primeiro eu vou passar uma fotinha pra vocês, pra vocês verem o que aconteceu nesse segundo mês. Bom, como o segundo mês de vida dele foi em dezembro, foi um mês meio agitado pra gente, teve férias, teve praia, teve Natal, teve Ano Novo, foi um mês bem agitado e ele nem teve consulta com a pediatra nesse segundo mês, ele teve, a última consulta dele foi com um mês e 15 dias, como eu já tinha dito pra vocês antes, que ele tava com aquele peso de 13,855. Mas, mas aí, então, como que eu fiz pra pesar ele? Eu pesei ele comigo mesmo, né? Eu pesei meu peso, depois pesei com ele, aí eu soube o peso dele, que ele tava em torno de 4,2kg no segundo mês de vida dele. Então, como vocês viram nas fotinhos que passamos, o Luíde foi o menino Jesus da celebração de Natal. As crianças da catequese convidaram o Luíde pra ser o menino Jesus nessa celebração. Eu fiquei com o Luíde escondidinho atrás do presépiozinho, aí na hora que o menino Jesus vinha nascer, eu colocava ele na manjedoura, aí eu ficava, a sorte é que o Luíde ficou dormindo o tempo todo, então ele não atrapalhou, né, a apresentação, mas aí foi super fofo, foi super bonito, aí eu ficava atrás, caso, né, só pra dar um suporte pra... Aí eu ficava ali, só que correu super tranquilo, essa celebração foi bem, foi bem bonita. Sim, foi muito emocionante ver ele lá, né, mas assim, no segundo mês eles ainda dormem bastante, então foi tranquilo colocar ele lá na manjedoura e fazer parte da celebração. E todo mundo adorou, né? Depois do Natal, então, nós fizemos uma viagem pra praia de carro, um dia depois do Natal, essa viagem demorou oito horas, tá, o normal dela ia durar seis horas, mas nós tínhamos que ir parando com o Luíde, assim, a cada duas horas, mais ou menos, pra ele mamar e... Por causa também, como a pediatra recomendou, que nós não ficássemos muito tempo, assim, com ele dentro do carro, por causa do balanço do carro, não sei o quê, então ela recomendou que se tivesse uma pausa a cada duas horas, assim, nem que fosse pouquinho tempo, mas que tivesse. Então a viagem demorou oito horas, mas foi tranquilo, né? E ele se comportou... Opa! Respeito com as pessoas, cara! Coisa feia! Mas ele se comportou direitinho! Ele dormiu quase a viagem inteira, assim, e aí eu acordava ele pra mamar, foi super tranquilo. No ano novo, o Luíde ficou morrendo de medo dos fogos. Na hora que começou a queima de fogos, a Gabriela foi pra um quarto com o Luíde, porque ele não parava de chorar, e a cada boom que dava, a cara de assustado dele era... era muito engraçado. Era muito engraçado. Ai, pobrezinho, não deu pra curtir muito com ele, não, no ano novo, né? Mas, assim, só na parte de queima de fogos mesmo, ele se assustou bastante, não parou de chorar, coitadinho. Mas passou, né? Foi ali uns dez minutinhos, e depois passou. Eu fiquei em casa, dentro de casa, então, com ele, pra ele não ficar tão assustado. As noites foram mais tranquilas também, né? No segundo mês. É, ele teve bem menos cólicas, né? As cólicas diminuíram bastante. Nós usávamos essa, a bolsinha de ervas. Essa aqui, ó, que é um ursinho, gente, muito fofa. Ela é feita de ervas, tá? E ela nos ajudou bastante com as cólicas. Não tinha um lance que colocava no micro-ondas pra esquentar? Ah, sim, ela se coloca no micro-ondas pra esquentar. E tu põe só... Nossa bolsinha? Não. Não? Tu coloca ela no micro-ondas pra esquentar, assim, é... Mas bem pouquinho o tempo, pra diminuir as cólicas do bebê. Depois tu coloca na barriguinha dele, assim. E nos ajudou bastante. Outra coisa que também usei foi, né, chá de funcho. Eu tomava chá de funcho e passava pra ele pelo leite. Então, isso resolveu pra nós. As cólicas diminuíram bastante no segundo mês. Aí, nesses 15 dias na praia, o Luíde dormiu no Moisés, né? Ah, sim. É, porque como a gente estava na praia, né, ele dormiu no Moisés do carrinho, tá? Que o carrinho que a gente tem, tem o Moisés. E foi o único tempo também que ele não tomou banho no furô. Ele tomou banho na banheirinha aí, Flávio, que... Sim, como eu disse no vídeo de produtos de higiene. Sobre a rotina de sono dele, a gente dormia... Ele dormia por volta das 10h30, 11h da noite. Ele acordava umas três vezes na noite, pela uma, às três, e depois às sete da manhã. Aí, quando ele acordava, a gente... A gente ficava com ele na rede, assim, depois do primeiro mamar da manhã, a gente ficava com ele meio na rede, daí, depois de quando, ele dormia de novo. E, gente, ele adorava ficar na rede, assim. Rede é tudo de bom, assim. Recomendo bastante. Quem tem espaço em casa, colocar uma rede. É bom pra dar mamar, é bom pra tudo. Quando eu via, estavam os dois dormindo na rede. A Gabriela e o Luíde, os dois dormiam na rede. Não sei quem é a mais preguiçosa. Ele costumava tirar outro cochilozinho, assim, de manhã, depois na rede, daí, também. E, gente, eu acho que esse mês, ele teve, assim, foi mais que ele mais teve explosões de fralda, né, no segundo mês. Quase todas as manhãs, ele acordava com... Ele mamava e depois... Sujava uma roupa. Sujava toda a roupa, nossa senhora. Bom, nesse mês, ele começou a ficar mais risonho, também, né. Foi, assim, que ele começou a dar mais risadinhas. Mostrava a língua. É, tu ensinou ele a mostrar a língua, né. E, gente, sobre a vacina, então, né, que é o que vocês mais querem saber sobre o segundo mês. Ai, foi triste. Eu fiz aqui, né, são quatro vacinas. Na verdade, são três injeções e uma de gotinhas na boca. E, então, eram duas numa coxa e uma na outra coxinha, assim. E tinha uma... Essa aqui era uma só numa coxa, ela era mais forte. É a que podia dar a reação. E é a que podia dar a febre, né. Então, a gente fez a vacina no dia que ele completou, dois meses. Eu podia me golfar toda. E o Luigi tomou a vacina dos dois meses, bem no dia que ele completou dois meses, que era um dia antes da gente viajar de avião com ele pela primeira vez. E ele teve reação, sim, ele ficou uns dois diazinhos, assim, com febre. E nós usamos o Tienal Baby pra ele, tá? Que foi a recomendação da pediatra. Que foi tiriquela. Não foi tiriquela, né, mas aliviou a febre, assim, quando nós dávamos, aliviava. Mas depois a febre voltava, a gente dava de novo e passava. Mas não foi um febrão, né? Não chegou nem a 38,5. É, uma febre bem baixinha, mas, assim, a gente nota que eles ficam bem mais quentinhos. E ele ficava enjoadinho mesmo, sabe? Chorandinho, assim. E foi isso. E pra viagem, então, de avião, né, que o Luigi fez com dois meses e um dia, a médica recomendou que nós colocássemos ele pra sugar alguma coisa quando estivesse decolando e aterrissando. Eu acho que pela... Não, eu acho não. É pela pressão, né, do ar que pode dar pressão nos ouvidinhos dele. Só que aí foi bem tranquilo. Foi uma viagem curta, tinha duas horas, entendeu? É, foi em Porto Alegre Rio. Então, foi bem tranquilo. E foi isso, né, no segundo mês que aconteceu com ele. Um mês bem agitado, cheio de viagem de carro, viagem de avião. Natal, ano novo. Cheio de gente também, né. Na praia a gente teve um encontro de família, então... Ele vai ter umas 60 pessoas, né. Aham, então ele pula de colo em colo. Mas é bom que, assim, ele se acostuma com bastante gente, né. Acho que é bom pra ele, assim, né. Depois, quando a gente foi pro Rio também, né, tinha toda a família do Léo lá. Então, foi um mês bem agitado pra ele. Mas, deu tudo certo. Ele se confortou direitinho. Mas isso são cenas pro próximo, né, próximo episódio. Próximo capítulo. Tá bom. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí. Se não gostou, dá uma descurtida, né. Pra gente saber, né, como que... Como que passou. A avaliação aí do pessoal. É, o que você tá achando. Se tá gostando ou não. E tu, cara, dá um curtir, né. Dá um curtirzinho, gente. Dá um curtirzinho pro pessoal, cara. Então, é isso, gente. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí